Nossa, cara, mano, ainda bem que eu consegui voltar aqui pra pegar um negócio que a gente esqueceu, mano. Tenho que levar aquele peitoral da armadura, que é essa armadura aqui agora. Ela já tá aqui parada um tempo, mas parece que meu pai tava desenvolvendo essa armadura pra gente poder mexer com as joias, sei lá o que, mano. Eu tenho que levar isso aqui que eu acabei esquecendo, mano. Ainda bem que eu deixei o Star indo. Acho que não vai acontecer nada, é impossível que vai acontecer nada. Deixa eu ver o negócio lá embaixo, quero ver se tá tudo fechado aqui, mano. Porque do jeito que eu sou meio esquecido é capaz de ter deixado tudo aberto aqui e ferrado tudo, tá ligado? Suave, beleza. Porta no quarto pode ficar aberta. Aqui, ó, essa porta eu tinha que ter fechado, porque ninguém sabe que ela existe, mano. Trancar o laboratório. Ah, moleque, beleza, tá tudo tranquilo. Deixa eu me conectar aqui com o Star, cadê? Star, você já conseguiu chegar aí na base? Você está esperando poder conversar com o Star ou mente-féu? Parece que o Star está meio ocupado agora. E só digo mais uma coisa. Temos mais uma joia do infinito. Você e seus amigos perderam. Alô? Star? Não, brinca... Star? Não, velho, você tá brincando. Não, 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 não. Tá zoando que o Star foi atacado. Deixa eu achar as coordenadas. Mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sexta-feira, baixa as coordenadas rápido do Star pra mim. Star? Mas eu botei ele no caminho da base. Era só ele chegar no laboratório. Máquina de... Por que ele desviou? Que estranho. Star? Star? Fala comigo. Alô? Ah, trancar o laboratório sexta-feira. Ah, mano, tá de sacanagem. Mais uma joia não, velho. Não é possível que ele... Não, 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 não. Não, a gente não pode... Não, velho. E eu não sei nem quem que é o cara que tá roubando a gente, velho. Ah, não preciso descobrir quem é esse cara, velho. Que rápido. E agora eu preciso encontrar o Star, que eu não faço a mínima ideia de onde que tá. Ai, mano, a cada problema é um atrás do outro. Não basta essas joias aparecerem do nada aqui. Eu ainda tenho que me preocupar em achar onde é que tá o Star, mano. Ai, velho, ferrou tudo, mano. Tá, calma. Pensa, 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 Eric, calma. Primeiro de tudo, vai pra base. Guarda essas joias, mano. E vai atrás. Porque a gente já perdeu mais uma. Aí ele tava com a joia do poder, velho. Ai, ferrou, mano. Perdeu a joia do poder. Será que a gente perdeu? Será que não invadiram? Mano... Uma coisa que começou a ficar sério. Agora a gente tem que começar a levar a sério. Vamos ter que descobrir quem que tá fazendo isso, mano. E a gente vai descobrir. Pode ter certeza disso. E quem tá fazendo isso vai pagar, mano. Pode ter certeza.